Uma propaganda que deu o que falar nos anos 70. Só nos falta o Roberto, mas ninguém é perfeito. Vamos falar dessa propaganda criada, inventada e divulgada por André Midani, um gênio, agora. Com vocês, Roberto Gato. Em anos 70, havia uma disputa muito grande das gravadoras. André Midani havia sido contratado pela Fanogram, que tinha vários selos reunidos dentro do seu guarda-chuva. E a ideia era se tornar a melhor, a maior, a número um aqui do Brasil. E o André Midani não viu outra alternativa a não ser contratar os melhores, os melhores produtores, os melhores diretores, os melhores tudo. Inclusive os melhores artistas. E um dia, ele resolveu fazer uma propaganda bombástica. Uma propaganda de duas páginas nas principais revistas desse país. Nessa propaganda, ele colocou todos os seus artistas. Quase todos, né? Alguns faltaram e tem até um asteriscozinho na parte de baixo da propaganda. Então, estavam lá Rony Von, Gilberto Gil, em fotografia desenhada. Estavam lá Nara Leão, Gal Costa, Maria Bethânia, todo mundo. Então, a ideia era mostrar a força. Colocavam-se os selos da Fanogram embaixo. Colocavam todos os diretores, porque cada um daqueles diretores tinha uma história muito forte, muito grande, muito representativa na música popular brasileira. Tudo isso para dizer, já somos grandes. E dizia o seguinte, o título era uma provocação. Segundo André Midani, contou, havia umas negociações com Roberto Carlos. Mas o Roberto, sempre muito fiel às suas origens, sempre muito agradecido à sua gravadora, sempre encontrava uma forma de ficar no lugar em que estava. Boa parte das músicas gravadas por Roberto era de Roberto e Erasmo. Então, provavelmente, o Erasmo tinha uma grande participação nisso e resolveu contratar o Erasmo. Ou seja, até o Erasmo estava ali, só nos falta Roberto. Era esse o título. Só me falta ficar nu para chamar sua atenção. A propaganda foi muito badalada. A propaganda foi um grande sucesso, mas não logrou o êxito. Então, se a ideia era laçar o Roberto e trazer, olha, está todo mundo aqui, só falta você. Então, o título era justamente esse, só nos falta o Roberto. Mas ninguém é perfeito. Se você observar, nesse, só nos falta o Roberto, tem um asteriscozinho bem pequenininho, que ninguém percebia. Ninguém comentou sobre isso. Esse asterisco, no final da propaganda, tinha dizendo. Além do Simonal. Ou seja, faltava o Roberto e o Simonal, que eram os dois grandes, estrondosos nomes que arrastavam multidões por onde passassem. Então, faltava o Roberto, faltava o Simonal. O Simonal ficou num rodapé bem pequenininho, num asterisco. O nome, realmente, que eles queriam era o Roberto Carlos. Mas o Roberto ficou na CBS, que se passou para a Sony, Sony BMG e nunca saiu da gravadora. É gratidão, é fidelidade, é Roberto Carlos. Espero o seu like, espero a sua curtida, espero que você se inscreva no canal. E espero muito que você divulgue o nosso vídeo. Copie o link, manda para os amigos. Coloca nos grupos de discussão de música popular brasileira, músicas de uma forma geral. E traga mais amigos. Aqui, amigo, nunca é demais. Muito obrigado e até a próxima.